Ele renasceu das cinzas para enfrentar um mundo automobilístico bem diferente de quando ele deixou de ser produzido em 2007. Eu sou Edilson Santos e vos apresento o novo SUV Nissan X-Terra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E para quem ainda não conhece o nosso canal, não, esse vídeo não é um comercial. Eu simplesmente apresento os vídeos aqui com todo o carinho especial e com a máxima qualidade possível que podemos fazer para todos vocês que são fãs do nosso trabalho. E aproveitando o momento, eu quero pedir com todo o carinho especial, se você ainda não é inscrito no nosso canal e está passando por aqui, aproveita esse momento perfeito para se inscrever, tá bom? Que eu vou ficar feliz de coração. Fabricado no Brasil entre 2002 até 2007, o Nissan X-Terra retorna aos mercados ocidentais. Aproveitando o design moderno e super futurista da nova Nissan Frontier, o novo SUV ganhou o mesmo desenho da picape. Na dianteira, sua grade frontal recebeu o mesmo desenho dos outros veículos da Nissan em formato da letra V e o seu design batizado pelo fabricante com o nome de V-Motion. Nos faróis, o SUV ganhou o mesmo desenho da nova picape Frontier. Inclusive, eu quero lembrar você, se você ainda não conheceu a nova picape Frontier que chegará no Brasil em 2022, eu já apresentei ela aqui no canal recentemente, é só você olhar uns vídeos atrás aí, que você conhecerá a nova picape Frontier, toda bonitona. E agora, voltando ao SUV, ele tem o mesmo design de farol da picape. É, e nesse caso, os DRLs têm um design bastante interessante, e é que o seu desenho tem um formato de dois bumerangues de frente um para o outro. Os faróis têm um sistema de iluminação bastante futurista, e eles são em Full LED, ou seja, toda a iluminação dos faróis são em lâmpadas em LED. O para-choque dianteiro também tem um design em formato da letra V, continuando a mesma composição de desenho da grade frontal. Na traseira, o SUV tem lanternas com design horizontal e com assinatura em LED. O para-choque traseiro tem um design com formato quadrado e com uma pegada bem esportiva. No teto, ele tem antena Shark, em estilo barbatana de tubarão e rack de teto esportivo. Pessoal, vale lembrar que até o momento, a Nissan não tem nenhum SUV médio grande. Para competir com o Toyota SW4, o Chevrolet Trailblazer e também o Pajero Sport da Mitsubishi. É, e realmente seria uma boa se esse SUV viesse para o Brasil, né? Seria uma maravilha, quanto mais concorrente, melhor. É, mas até o momento a Nissan não disse nada se virar para o mercado brasileiro. Mas será bom se vier, né? Até porque a Nissan não tem produto para essa categoria de SUV aqui no Brasil. O espaço ainda está vazio. E aí, agora eu vos convido a entrar comigo no interiorzão lindo e luxuoso do novo SUV da Nissan. E aqui dentro o negócio é super tecnológico, minha gente, é show demais. A central multimídia no painel é bem parecida com a do Kix, com 9 polegadas, com a compatibilidade com o sistema Android Auto, Apple CarPlay, e também a reproduções de câmeras com ângulo de 360 graus. Para o motorista, o SUV tem um painel de instrumento semidigital com a tela TFT para os controles do computador de bordo e dos assistentes à condução. O volante é em cor e multifuncional e o seu design é bem parecido com o volante do novo Versa. E as tecnologias a bordo do interior do novo X-Terra é composta com botão Start-Stop e a chave presencial para dar partida no motor, carregamento de smartphone sem fio por indução, sistema de som prêmio da Bose, tela com reprodução da câmera traseira no retrovisor interno, ar-condicionado digital automático e com dupla zona, bancos em couro e elétricos e com assento para até sete ocupantes. E um detalhe bastante chique é que os dois últimos bancos traseiros é rebatível eletronicamente através de botão no console. E para a versão mais top, ele ainda conta com a tela LCD de 11 polegadas para os assentos traseiros e também a saída do ar-condicionado. Então agora vamos para as tecnologias de assistência à condução. O SUV é composto com o sistema Emergency Brake, que monitora todo o tráfego dianteiro em rodovia e em perímetro urbano, emitindo aviso sonoro caso haja risco de colisão. Também os sensores de alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de permanência em faixa, frenagem de emergência para pedestre ciclista e colisão com veículo da frente, câmeras que compõem o ângulo de 360 graus e o assistente de descida e de subida. Para o sistema de segurança, ele é composto com controle eletrônico de estabilidade de tração, bloqueio do diferencial traseiro, um sistema completo de airbags e o sistema isofix para cadeirinha infantil. E agora falando da motorização, o novo SUV Grandalion da Nissan tem um motor 2.5 a gasolina aspirado, com a potência de 165 horsepower, que é o equivalente a 167,2 cv. O torque é de 241 Nm e que é o equivalente a 24,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de 7 velocidades. É, segundo os dados técnicos da Nissan, esse SUV com esse motor a gasolina tem um consumo de combustível de 11,4 km com litro. É, e deve ser com certeza em rodovia, porque um SUV Grandalion desse aí jamais faria uma autonomia de combustível dessa aí em cidade. É, sem contar também, pessoal, que essa medição é feita com gasolina pura, até porque tem maior rendimento, diferente da nossa gasolina aqui que eu costumo dizer batizada e regulamentada. Pessoal, eles não divulgaram, mas com certeza o novo SUV X-Terra deverá ter versão com motor a diesel, com esse motor 2.3 biturbo, que já é conhecido sob o capô da Nissan Frontier. E se ele vier para o Brasil, pessoal, com certeza ele virá nas duas versões, motor a gasolina e motor a diesel. E agora para finalizar, galera, vamos terminar falando do sistema 4x4 do novo SUV da Nissan. Ele tem o mesmo sistema 4x4 que já é conhecido na picape Nissan, com o mesmo seletor eletrônico rotativo no seu interior com a função 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida. E como eu tinha dito alguns minutos atrás, ela também tem bloqueio do diferencial traseiro. E falando de preço, a título de conhecimento, ela tem preço com versões a partir de 27 mil dólares até 36 mil dólares. Galera, gente boa do meu Brasil, apresentei para vocês o novo SUV Nissan X-Terra 2021. E se acaso essa máquina for oficializada para vir para o Brasil, ela deverá chegar no Brasil em 2022. E aí, você gostou do meu trabalho? Então deixa aquele joinha legal para me ajudar, tá bom? Que eu vou ficar feliz de coração. E se você ainda não faz parte do canal BR 4x4 Offroad, aproveita esse momento legal que você está por aqui para se inscrever, beleza? Minha gente querida do meu Brasil, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Motorista, tenha calma no trânsito. E respeite o pedestre, afinal você também é pedestre. Meu povo, eu agradeço a companhia de cada um de vocês que me acompanharam até aqui. E que Deus acompanhe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Bye bye, tchau tchau, hasta luego. E tchau, obrigado! E tchau, tchau, tchau!